Música Oi pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos Pessoal, quero dar uma... Opa! Quero mostrar pra vocês como funciona a 364 Oi! Pense no movimento Tá Essa 364 aqui, pessoal, eu já falei pra vocês um monte de vez, né? É um movimento danado E não... E nem se fala em duplicar ela, nem nada Sabe assim? O negócio é tenso, né? E eu tô aqui, né? Tô aqui voltando do... Ai... Voltando ainda lá da... Da entrega Do Pará de Finas, né? Agora daqui a pouquinho aí já tamo... Chegando ali no... Ó, né? Tava perto do Mineiros aí já Mas daqui a pouco, vamos lá no Rondonópolis, né? Se Deus quiser Aí amanhã cedo, antes de carregar, eu tenho que... Tenho que ir lá na Mercedes, pegar a braçadeira ali do... Da mangueira do Intercooler ali que... Deu pra dormir... Deu pra ver, mãe Arrebentou a braçadeira e... Aí eu coloquei dois enforca-gato Um largo, daqueles mais largos, sabe? E é o que tá... É o que tá... É o que tá... Aguentando aí pra... Pra eu chegar até o Recurso Vamos ver! Não, se Deus quiser eu chego até lá! Foi tenso que fiquei lá na Perda 262, lá... Bem na Serra de Luz, lá! Deu aquele estouro, né? Falei... Ah, meu Deus, o que que é agora? Estourou, desci do caminhão, olhei, olhei, olhei... Não é mais! Comecei a andar um pouquinho e quando dei aquela forçadinha no acelerador Aquele assovio, né? Aquele grito! Aí eu falei... Ah, pronto! É mangueira! Aí... Aí desci... Desculpa aí... Desci... Olhei, olhei... Não quer como enxergar, né? Porque só basculando pra ver... Aí fui no... Peguei e falei... Bom... Não tá marcando nada o painel! Tá aí, só subiu aí... É certeza... Ou arrebentou a mangueira ou a presidinha, ó... Que... Abraçadeira aqui... Arrebentou, né? Aí peguei e fui devagarinho... A 20 por hora... Até o próximo posto... Cheguei lá, basculou na cabine... Tava lá... Abraçadeira... Fiquei arrebentada... Aí lá nesse posto que eu parei não quero nada... Nada, nada, nada... Falei... Agora ficou bom... Aí o rapaz falou... Ó... Uns 30km pra frente... Aí tem um... Outro posto... O posto Cabral... Lá é capaz que você consiga... Falei... Ah, então tá bom... Peguei... Fui... Aí... Perdeu um pouco da força o caminhão, né? Mas tô vazio daí... Cheguei lá daí... Consegui dois... E foi cagar... Pra prender a borracha... Pra não sair, né? No lugar... Na mangueira... E aí agora... Lá no... Amanhã... Lá no Rondonópolis... Vou lá por a... Por a... As embraçadeiras e... E daí eu... Daí eu filmo pra mostrar pra vocês, né? A gambiarra... A gambiarra... Na manhã de manhã... Que deu certo... Tá dando certo, né? Graças a Deus... Tá dando certo... Vamos... 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 Vai... O que aconteceu... Menino... Você tá me dando o sinal de luz... Quebrou o caminhão... Do homem... Da cerveja... Ah, não... É um Volvo, né? O homem da cerveja parou pra ajudar... Ah... Ah... E é claro que eu vou filmar pra vocês verem... Lógico que eu vou filmar pra vocês verem... Que... 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 Ah... Que problema... Que problema... Não teve como... Dizia... Nossa senhora... Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Muito séria Mas muito séria mesmo Deus que me perdoe Mas que bando De filha da Pura mãe brasileira Essa gente Que tá tacando fogo nos mata Meu Deus do céu É muito, gente É muito fogo em tudo quanto é canto Isso aí não é, tá certo que tá calor Tá quente, mas não é tanto assim não Não é pra isso não Gente do céu Tudo quanto é canto Você passa É fumaça, é fogo pra perto da estrada É fogo lá no meio Do campo, lá no meio do capizão Lá você enxerga aquelas labaredas De fogo Pelo amor de Deus Esse povo tá ficando maluco Esse povo Tá, tá Eu não sei Meu Deus do céu Tá conseguindo Toda como que é vegetação Mas Não é possível Negócio desse Tava olhando lá Nessa repagagem Lá no Pantanal, né Gente, que dó Os animais, né Que dó Mas que dó É até chorar Quando você vai ver Se você não viu ainda Procurei na internet Procurei Você vai ver as queimadas No Pantanal Procurei na internet Meu Deus do céu Que absurdo E não é só lá Em tudo quanto é canto Gente Tudo quanto é canto Você vai Meu Deus Aquele dia que eu passei ali Olha o motoqueiro Meu Deus do céu Fiquem inquietos Aquele dia que eu fui lá no Ali, a região de Uberaba Ali então De Uberlândia pra Uberaba Meu Deus do céu Aquele dia eu fiquei horrorizada Fiquei mesmo Porque eu nunca tinha andado tão longe Tipo assim Deu uns 60 minutos Só de queimada Eu não tinha andado tanto Cai na onde? Não vai gravar não Não vai Não vai Ou Não vai gravar não Não vai gravar não Não vai gravar não Não vai gravar não E aí Eu já tinha visto né Mas não tão assim Nelas labaretas de fogo E eu mataram em um fogo E junto Se entendo Com o meio do mato Longe E eu rodaste Eu rodei Da BRF De Uberlândia Até lá No cachorro Chegando Cachorro de Uberaba Fogo Fogo Meu Deus do céu Cheguei lá O pessoal do Poço Cachucha Lá contando Que estavam 17 horas da manhã Apagando o fogo lá Pra não Não O fogo não chegar no posto Meu Deus Agora ele aí ó Imensão Olha Ali pra trás Hoje eu fui passar também ó Uma piazada de moto Na entrada da fazenda Piazada de moto Tudo apagando o fogo Batendo lá Batendo com os capim lá Com o negócio da mão lá Tá macetando o fogo Pra apagar Já começaram a pegar fogo Na entrada da fazenda Olha o sol Nossa amiga sol Que lindo Vinha laranja aqui Como que é uns querem plantar pasto para criar gato, outros querem plantar soja, plantar alimento, mas estão esquecendo, estão esquecendo que a gente depende aí da vegetação, estão esquecendo disso, certo? Vão respirar a boi, vão respirar a soja, vão respirar agora as plantações, não é possível, bacana não, se não se veem, olha lá, se você não viu ainda, vai ver, veja aí na internet, procurei para você ver, sobre as queimadas, meu Deus do céu, é absurdo, gente, e quando você vê os animais, então, é de chorar, juro vocês devem chorar, retorna, ai, 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 é isso aí, estamos por aqui, acelerando aqui, estamos bem longe ainda, do destino, Jesus do céu, meu amor, não caça o movimento aí, eu vou mostrar para vocês, vou fazer lá, a hora que eu for lá, na Mercedes, para me colocar, colocar essa vida nova, eu vou mostrar para vocês ali, o que que eu fiz aí, o que aconteceu, né, a gente tem que se virar, a cidade tem que se virar, né, tá sozinho, tem que fazer, tem que se virar, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e tudo que é bom! Ah, não esqueça, né, curte esse vídeo, deixa o seu like, compartilha, ajuda aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho